Vambora, vambora 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 Perdi, perdi Tá certo Vambora 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 Tinha uma parede de arma pra abrir Vamos lá, rápido Vamos lá, rápido O que é isso? o 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